Que dia lindo para brincar no balanço. Nossa, a Phoebe sabe se balançar sozinha. Groovy, por que você não tenta? Parece divertido. Vamos! Muito bem! Espera, o que é isso? Uma topeira? Aonde ela vai? Para casa? Vamos aprender sobre a casa dos animais. As topeiras vivem em moitas. Haha, não! Era só um caracol. Os caracóis vivem dentro de suas conchas. Eles carregam a casa nas costas. Olha ali! Uma aranha! Elas constroem teias para morar. E... Capturar as presas. Vamos continuar procurando a casa da topeira. Olhem, crianças! Um sapo! Os sapos vivem no brejo. Que divertido! Crianças, olhem o caminho de terra que termina no buraco. Deve ser a casa da topeira. Groovy, o que está fazendo? Haha, quer ver como é por dentro? As topeiras cavam tocas interligadas por túneis. Por isso, aparecem em qualquer parte do jardim. Nossa, ela é enorme, hein? Pops, aonde você vai? Olhem o que ela encontrou. Um passarinho que já vai nascer. Ah, não! Vai cair! Graças a Deus que você pegou. Como ele está? Oi, passarinho! Ele ainda não sabe voar. É só um bebê. Temos que ajudá-lo ao voltar para casa. Sabe onde eles moram? Os pássaros moram nos ninhos que constroem em cima das árvores. Mas o ninho dele está alto demais. Como podemos chegar lá? No que Groovy pode se transformar para ajudar o passarinho? Em um bambolê? Em uma câmera? Em um caminhão de bombeiros? Muito bem, crianças. Groovy tem que se transformar num caminhão de bombeiros. Muito bem, Groovy. Está quase. Bem-vindo à sua casa, passarinho. Crianças querem jogar um jogo? Onde moram os animais? Olha, estes são os animais que nós encontramos. Uma toupeira, um caracol, uma aranha, um sapo e um pássaro. Sabem onde moram todos eles? Vamos ver onde mora a toupeira. Na toca, na concha, na teia, no brejo ou no ninho? Isso, as toupeiras moram nas tocas. E onde mora o pássaro? Em uma concha, na teia, no brejo ou no ninho? Muito bem, os pássaros moram nos ninhos nas árvores. E os caracóis, onde eles moram? Em uma concha, na teia ou no brejo? Correto! Os caracóis moram dentro da concha. E os sapos, então? Em uma teia ou no brejo? Isso, os sapos moram no brejo. Só falta um animal, a aranha. E sim, as aranhas moram nas teias de aranha. Vamos lembrar? As toupeiras moram nas tocas. Os pássaros moram nos ninhos nas árvores. Os caracóis moram nas conchas. Os sapos moram no brejo. As aranhas moram nas teias. Muito bem! Que belo dia para aprender sobre frutas e verduras. Hum, vamos ver o que temos aqui. Hum, frutas e verduras. Que delícia! Vocês sabem todos os nomes? Tomate, banana, terinjela, cenoura, batata, pêssego, brócolis, alface, maçã e aspargo. Muito bem! Certo, crianças. Vocês já sabem como é um tomate, um pêssego ou uma banana. Mas vocês sabem o que eles são? Frutas ou verduras? Querem que eu explique a diferença? Ambas, frutas e verduras vêm de plantas. Dependendo da parte da planta de onde ela vem, é uma fruta ou uma verdura. Vamos começar com as frutas. Todas as frutas antes eram lindas flores. Flores não são só perfumadas. Elas também ajudam as plantas a se reproduzir. Por isso, as frutas têm sementes. É por isso que tomate, banana, berinjela, pêssego e maçã são frutas. Elas eram flores antes. E as verduras, então? As verduras são qualquer outra parte comestível de uma planta. Sementes, tubérculos, raízes e bulbos ficam debaixo da terra. E depois temos caules, folhas e flores. Debaixo da terra, encontramos verduras como a cenoura e a batata. Também comemos caules, como o aspargo, folhas como o alface e flores como o brócolis. Vocês vão levar um tempo para aprender a distingui-los. Até alguns adultos erram às vezes. Querem brincar com a lousa digital para praticar? Vocês têm que pôr as frutas à esquerda e as verduras à direita. Preparados? Oh, não! Cadê o ponteiro? Bom, crianças, não se preocupem. Groovy pode nos ajudar. Uau! Obrigado, Groovy! Tomate, fruta ou verdura? Lembrem-se, ele tem sementes... Isso mesmo! O tomate é uma fruta. Mesmo que não seja doce. Banana. Exato! A banana é uma fruta. E a berinjela? Não, crianças. Ela foi uma flor antes. Ha, ha, ha! Isso mesmo! A berinjela é uma fruta. E a cenoura? Sim! A cenoura é uma raiz comestível. E a batata? Exato! A batata é uma verdura. Um tubérculo. E o pêssego? Fácil, né? Isso mesmo! O pêssego é uma fruta com a semente bem grande. Hum... E o brócolis? Verdura. Isso! Pode parecer difícil de acreditar, mas o brócolis é uma flor. E a alface? Esta também é fácil. São folhas, portanto são verduras. E a maçã? Uma fruta, claro. Ela também tem sementes. E o último, aspargo. Muito bem, Groovy! É uma verdura porque é um caule. Vocês arrasaram. Sei que pode ser complicado às vezes, mas sejam uma fruta ou uma verdura, o importante é comer as duas sempre. Oi, crianças! Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Nesse armário, deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groovy. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Que barulho foi esse? E fantasia? Que fantasia de quê? Nossa! Que fantasias legais! Que tombo mais bobo, Groovy! Tenha mais cuidado! Olhem quantas crianças fantasiadas! Que divertido! Nós também vamos pedir doces? Legal! Oi, crianças! Sabe o que tem que dizer agora? Isso! Doce ou travessura? Que bom! Eles deram um monte de doces. Mas o Groovy não gostou muito. Ele prefere brócolis. Groovy, aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Groovy, não entra aí! Cuidado! Que golpe! Esse gato parece um cão de guarda. Oh! É a casa de uma bruxa. Ah, que bom! É só uma velhinha. Groovy, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura? Groovy se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembrem-se, crianças. Vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz Dia das Bruxas.